Eita Cusão, agora você pode ser um apoiador do canal e receber várias recompensas Além de participar de grupos no Whatsapp, do TS, Facebook, qualquer valor é muito importante Então valeu Cusão Fala aí pessoal, beleza? Hoje eu acho que mais um vídeo pra vocês E agora dessa vez aqui estamos no Point Blank, era mais um vídeo de Point Blank E dessa vez aqui vamos continuar aquela série lá de Toma Esse Dano E estamos dessa vez aqui, estamos de SG 550, que é essa arminha cabulosa aqui E já levamos os dois aqui, e vamos aqui, vamos, tem mais um ali ó Já põe mais um também Mano, e essa arma tem um dano muito louco mano Tem um dano muito cabuloso e ela é bem da hora cara Só que um dos problemas delas é a taxa de disparo cara A taxa de disparo dela é muito baixa Ela tipo, ela dá poucos tiros por segundos Mas o dano dela mano, o dano dela é cabuloso mano Já falecemos de novo E vamos que vamos clã, voltando naquela série lá Toma esse dano, então você já comenta aí qual arma você quer ver no próximo vídeo Vocês comentaram essa arminha aqui, a SG 550 Então eu trouxe ela pra vocês aqui E vamos lá, deve ter cara aqui ó Tem cara aqui, eu matei também Vamos lá, tem um cara de snipe na base mano Como assim Berg? Galera, vocês podem ver também que a minha voz Tá meio que bugada, porque eu tô com gripe ainda A gripinha criando maldita E já, ah mano Oh mano, vamos lá, vamos lá time Vamos lá time, vamos lá time O cara tá dando a vida aqui Esse arrombado aqui tá dando a vida Ih, morreu Pegamos um aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá time Mais um ali ó Cadê, cadê, cadê? 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 Tem mais um, olha aquele snap ali É muito cuzão lá Vem trocar dano Ah mano Esse nitrox aí Tá dando uma vida aqui na No mapinha, cara E agora vamos dar a vida também Mais um Aqui ele ó Bem arrombado Morreu Mas ele também morreu Vamos lá time, vamos lá time Vamos lá time Tome esse dano arrombado Cadê, 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 cadê Cadê que tem? Tem aqui ó Pegamos mais um aqui Mais um aqui Mais um aqui Vamos time, vamos time Esse dano aqui é cabuloso time Ah, errei todos os tiros no sniper, mano No Street Shadow E vamos que vamos Galera, lembrando Deixa aquele seu like no vídeo Que ajuda pra caramba Aquele seu like Que fortalece pra calamba Pra calamba Pra calamba Tô falando tipo cebolinha Pra calamba Mas vamos que vamos Acabei de acordar agora E que eu resolvi gravar esse vídeo aqui Pra não ficar sem vídeo hoje no canal Na verdade tem vídeo de Blue Strike também já Eu vou tentar gravar um Blue Strike hoje Então vai ter dois vídeos aí Vai ter PB e Blue Strike Então dá aquela forcinha aí pra nós Que ajuda pra caramba Toma 14 barra 10 Com essa arminha aqui Que os caras não consideram ela tão boa assim Mais A precisão dela também parece que não é tão boa A precisão dela Mas só que ela tem um dano muito bom E o recoil dela é bem baixo Então é uma arma não tão ruim Ah, mano Esse nitrox dando a vida aqui na DM Arrombado Nossa senhora, mano Você é louro, P90 Deus, você vai gravar? Tô gravando sim, bicha louca O nick do cara é bicha louca, hein Não tô chamando o cara de bicha louca, não Ai, nossa, cara Tem muito Cara, é só eu que tenho raiva de Snipe Que joga DM E fica na base, mano Eu acho que nem é só eu que tenho raiva, não, mano Na moral, velho Vamo lá, time Vai dar bom, time Ó ele ali, ó Ó ele ali de novo, ó Ah, o cara puxou a 12 agora Toma esse dano de 12 de hoje O cara falou Vamo lá, time Vamo lá, time Tamo 20 barra 14 Tamo morrendo pra caralho Mas é assim mesmo, hein Pegamos mais um aqui Cadê aquele Snipe que eu da mãe? Salinha, ó Morre arrombado Ó o cara que tá dando a vida aqui, ó Meu Deus do céu, mano Ninguém viu isso, clã Por favor, cara Apaguem esse vídeo Ninguém viu isso, cara Que doença foi essa, mano Eu segurei o dedo nas costas do cara E não matou, mano Segurei o dedo mesmo Não vou mentir, não Eu segurei o dedo mesmo E os caras agora tão matando todo mundo Como assim, mano? Meu time agora ficou bolado Rushou mesmo Vou ficar por aqui, ó Não marotai Nossa, eu achando que esse cara era Não era do meu time Nossa, meu time tá boladão agora, clã Tô matando até os caras parados ali E eu fiquei top frag, hein Assumi o top frag Vamos lá, clã Que é SG 550 Porque o bagulho é doido mesmo Passou por aqui Volta Volta Ai, caralho Ah, mano Não acredito Vamos time Vamos time Vamos time Vamos time Vamos time Ah, o cara passou de mim agora, mano Não vai ficar assim não, hein, bag Você tá achando que é só playboy Que mora em Copacabana Não vai ficar assim não Ai, caralho Olha o Nitrox, mano Sai da base, arombado O cara é de algo Tá com medo de sair da base, é, mano Tá com medo de sair da base É, vim Vim trocar bar Ah, mano Morri de novo, velho Mano, o cara se revoltou agora, hein Bora time Bora time Bora time Aí vem ele ali, time Caraca, mano De novo o Nitrox Dando a vida Vamos time Vamos time Tem que dar a vida mesmo, né, mano Tá ali ele Mata Boa, moleque Boa time Ah, cara De novo o Snipe Não, não é o Snipe não Agora foi o Chucky Vamos lá, cara Temos 29, 21 Quase acabando a partida aqui Falta poucos kills Vamos, 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 vamos Vamos Vou pegar aquele arrombado agora Ah, o cara puxou a... Não, tá da hora, da hora O cara puxou a fama Mas agora Agora melhorou tudo Nossa vida Tamo de SG aqui Com uma taxa de disparo Desgramada Pra matar E o cara não puxa Ah, meu Deus Mano Vamos time Vamos time Vamos time Dá pra ganhar, time Dá pra ganhar Dá pra ganhar A gente tá ganhando, mano Que dá pra ganhar O que a gente tá ganhando aí, Berg Vamos, caralho Ai, tem o Snipe arrombado Cara, tô com muita raiva desse... Não Ai, caralho, mano Não mata mais ninguém, Berg Ai, da hora, da hora, da hora, da hora, da hora Agora os cara pegam a P90 Segura o dedo Quebra o mouse Pra ver se mata alguém Ó, o cara segurando Ó, o cara segurando o dedo P90 aí Quebrando o mouse Segundando o dedo do mouse Ó, o Newtsock aqui, ó Pega isso, o arrombado Da onde, pelo amor do senhor Jesus, mano Da onde eu tomei essa bala, mano Vamos lá No Miniacs agora, hein No Miniacs pra respeitar a polícia Ai, não foi, não De novo aqui Vem, N-Trocks Vem, N-Trocks Meu Deus, cara Esse Snipe, mano Olha esse Snipe Vai acabar, clã Vai acabar É Tetra Olha o Snipe lá, ó Vem, Snipe É nóis É nóis Vou ficar em primeiro Vou ficar em primeiro Porque eu sou o Zika, ó Olha como ele vai, ó Vou ficar em primeiro, ó Vou ficar em primeiro, ó Ué, o quê? O que que eu falei, clã? O que que eu falei, clã? Terminamos 38 barra 27 Aí, toma esse dano De SG 550 O dano da arma é bem da hora, cara É uma arminha bem da hora Que tem um dano muito bom Só que a precisão E a taxa de disparo dela Não é tão boa assim Mas o dano compensa E dá pra você matar Se você tá começando agora no game Eu recomendo essa arminha bem da hora Espero ter curtido o vídeo Se você gostou, já sabe Deixa aquele like Que ajuda pra caramba Seu like no vídeo É isso, valeu Falou, um abraço Fui Tchau Tchau